Foi lançado hoje o programa de cooperação técnica descentralizada Sul-Sul. É uma iniciativa do governo federal para incrementar a troca de experiências de projetos sociais brasileiros bem-sucedidos com outros países parceiros, entre eles da América Latina, Caribe, África e Ásia. A meta do programa é transformar ações sociais brasileiras em propostas de colaboração internacional. Os projetos serão elaborados em 15 áreas diferentes, como por exemplo, saúde, educação, segurança alimentar, formação profissional e meio ambiente. O orçamento anual previsto para cada projeto será de 200 mil dólares e será avaliado por um comitê técnico formado por representantes da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a Agência Brasileira de Cooperação, Frente de Prefeitos, Confederação Nacional de Municípios, Associação Brasileira de Municípios e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento. Para mais informações sobre o programa de cooperação técnica descentralizada Sul-Sul, você pode acessar o site que aparece na sua tela.